A aula de hoje será concentrada na evolução do capitalismo, sobretudo nos aspectos comerciais, industriais e financeiros. Pela lógica da evolução capitalista, essas três etapas são fundamentais no processo de desenvolvimento da indústria e da sociedade como um todo. Basicamente, a aula será dividida em capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo monopolista financeiro. Posteriormente, analisaremos as revoluções industriais nesses contextos. Bom, o primeiro ponto é o capitalismo comercial. O capitalismo comercial, ele basicamente tem suas origens junto com o processo de grandes navegações e descobertas promovidas pelas potências europeias no século XVI, século XV e século XVII. O que vai acontecer nesse momento? As potências europeias passam a investir grandes capitais na descoberta de novas regiões a serem exploradas e, consequentemente, passam a aprofundar determinadas relações capitalistas, como as relações comerciais. Inicialmente, o capitalismo comercial vai estar centrado nas questões ligadas aos metais. Posteriormente, esse capitalismo comercial evolui, sobretudo guiado pela Inglaterra, para as relações ligadas a tecidos e outros produtos industriais. Dentre as novas formas de exploração, a forma mais típica ligada ao processo inglês de evolução é aquela baseada na exploração de matérias-primas e busca por mercados consumidores para os produtos industriais ingleses. Nesse momento, com a dianteira tomada pela Inglaterra, o capitalismo sai de um estágio meramente comercial e atinge um estágio mais industrial. Esse estágio industrializado da evolução capitalista, que nós denominamos de capitalismo industrial. O capitalismo industrial é marcado pela liderança inglesa. Essa liderança, sobretudo, é em função do domínio inglês de algumas tecnologias fundamentais ali entre o século XVIII e início do século XIX. Sobretudo, tecnologias ligadas às ferrovias e às navegações. A Inglaterra, ao promover um processo de propagação de sua tecnologia, pôde conseguir novos mercados consumidores e acumular novos capitais. Porém, não esteve sozinha nesse processo. França, Holanda, Estados Unidos, Japão, são nações que, junto com a Inglaterra, vão participar de um processo revolucionário um pouco mais avançado, conforme veremos mais adiante. Entretanto, esse processo de evolução do capitalismo foi adquirindo novas características ao longo do século XVIII e princípio do século XIX. No princípio do século XIX, a tecnologia foi adquirindo cada vez mais importância no contexto da estrutura produtiva mundial. As empresas que incorporassem novas tecnologias, certamente cresceriam mais e incorporariam novos mercados. Aos poucos, essas empresas começaram a atingir mercados cada vez mais distantes. E, para atingi-los, necessitavam de cada vez mais capital. Nesse momento em que as empresas necessitavam de novos recursos, surgiram figuras importantes, os bancos. Conforme os bancos iam adentrando na atividade produtiva, seus vínculos com as indústrias se tornavam cada vez maiores. E aquele capitalismo industrial, focado apenas na indústria, acabou ultrapassando outras fronteiras e necessitou também de uma participação financeira. Nesse momento, no qual as indústrias passam a se vincular a bancos e buscar seus empréstimos, o capitalismo industrial começa a adquirir uma certa face de capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, desenvolvido a partir dessa associação entre indústria e bancos, foi adquirindo novas características. Conforme as indústrias cresciam, agora financiadas pelos bancos, tinham a capacidade de atingir mercados cada vez mais distantes. E aí adquiriram portes cada vez mais significativos e cada vez se tornaram mais competitivas. Essa ampliação da capacidade competitiva gerou um cenário de concorrência cada vez mais acirrado. Consequentemente, empresas menos adaptadas ao processo de competição, tão intenso agora que as grandes empresas possuíam grande capacidade de capitalização, foram aos poucos sendo excluídas do processo. Esse processo de predominância de grandes empresas e exclusão de pequenas empresas, acaba gerando um processo muito importante, um processo conhecido como oligopolização ou monopolização. O que vem a ser a oligopolização? A oligopolização é um processo marcado pelo domínio de determinado setor econômico. Esse domínio tem de ser exercido por poucas empresas, para que nós possamos chamar de oligopólio. Pois, se apenas uma empresa exerce o domínio, aí trata-se de um monopólio e não mais um oligopólio. Ficou claro a diferença entre monopólio e oligopólio? Monopólio é o controle exercido de um determinado setor por apenas uma empresa. O oligopólio, nós teremos algumas empresas exercendo esse controle econômico sobre determinado setor. Bom, para uma melhor compreensão, vamos exemplificar. O que seria um monopólio? No caso brasileiro, os correios e telégros exercem um monopólio para enviar a sua carta. Não o seu sedex, não o seu pacote, mas a sua carta. A sua carta, você vai enviá-la através dos correios. Um oligopólio, nós percebemos em várias outras situações. Por exemplo, nas companhias aéreas. Nós temos algumas poucas empresas que oferecem o serviço de voo internacional ou nacional. Trata-se de um oligopólio. Não é apenas uma única empresa, como os correios. Mas nós temos algumas poucas empresas que controlam esse deslocamento de pessoas pelo país e internacionalmente. Por exemplo, Gol, TAM e outras empresas nacionais. Agora que compreendemos, através de exemplos, o que é um monopólio e o que é um oligopólio, podemos concluir a análise da evolução capitalista. Retomando brevemente alguns pontos. Começamos com o capitalismo em seu estágio comercial. Era o capitalismo comercial. Basicamente, em trocas comerciais entre colônias, metrópoles, que foi evoluindo aos poucos para as trocas industriais também. Nesse momento, as trocas que envolviam produtos industriais iniciaram um novo estágio capitalista, denominado de capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial foi evoluindo. As empresas, as indústrias cresciam, se vincularam a bancos, passaram a dominar mercados. Conforme o capitalismo evoluiu nesse sentido de crescimento das empresas, de financiarização dessas empresas, surgiu uma nova forma de evolução do capitalismo, que é o que nós conhecemos como capitalismo monopolista financeiro. Tendo em vista que grandes empresas controlam grande parte desses mercados, ou controlam todo o mercado, e os bancos sempre participam nesses financiamentos. Tendo em vista que grandes empresas controlam vida. Tenda em vista que grandes empresas controlam vertical, que às perfeitas controlam